Ah, Maggie, tem que experimentar o peito. Deixe-me servi-lo da forma como está acostumada. Vem aqui conversar comigo, querida. Eu sei o que fazer pra ser legal. Ela fez minhas malas. Ontem à noite, antes do voo. Zero horas. Nove da manhã. Eu vou ficar alto. Como uma pipa no céu. E acho que vai demorar demais um longo tempo. Até que a aterrissagem me traga de volta pra descobrir que não sou o homem que acha que eu sou em casa. Ah, não! Não, não! Sou um homem foguete! Um homem foguete. Queimando todo o seu combustível por aí. Sozinho! E acho que vai demorar demais um longo tempo até que a aterrissagem me traga de volta pra descobrir que não sou o homem que acha que sou em casa. Não, 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 não. Eu sou o homem foguete. Homem foguete. Teimando todo o seu combustível por aí. Sozinho! Ah, meu. Foi uma viagem muito legal. Tchau! Tchau!